Olha, uma das maiores loucuras que o pobre faz na vida é um cartão de credo. Por quê? Porque o pobre começa a gastar no cartão de credo sem saber se vai ter dinheiro pra pagar a fatura do cartão. E geralmente não tem. Porque pobre é bicho pobre. Pobre é bicho liso. Eu falo isso por experiência própria. Eu entendo de pobreza. Eu sou pobre desde a época que eu morava no útero de mamãe. Agora se tem uma coisa que eu achei errado desse nome aí, credo. Não era pra ser credo. Porque quando a gente vai pagar, o povo pergunta é no credo ou é no débito? É não. A gente paga na fé. Na fé que até o final do mês apareça dinheiro pra pagar a fatura do cartão. Senão tá sem jeito. Tamo descendo em busca do Serasa e seja o que Deus quiser. Amém. E eu ainda vejo gente reclamando. Ah, o meu limite veio baixo. Claro, o banco sabe que você é pobre. O banco sabe que nós somos pobres. O meu mesmo vem 50 reais só de limite. Só não. Vem esse jajero todo. Por quê? Porque o banco sabe que eu sou liso. O banco disse, eu vou botar 50 reais de limite pra ver se paga. Olha lá se pagar. Não sei nem se paga esses 50 reais. Vou botar mais não, porque se botar mais é só pra sujar o nome. Que não tem condição de pagar. Olha o que que acontece. O limite vem baixo de um banco. A gente pensa o quê? Vou fazer o cartão de outro banco. Aí começa a gastar nos cartões tudinho. Aí quando chega lá a paga dos boletos, aí o povo se lasca. Então é uma loucura grande que o povo faz. É um cartão de crédito. Então é um cartão de crédito.